Isso tá bom demais, não é, patatinho? Maravilhoso! Cante com a gente! Fui morar numa casinha, infestada, de cubim, vim, vim, saí de lá, 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 uma lagartixa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de florzinha, saí de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de mocheguinho, vim, saí de lá, 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 uma bruxinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de cubim, vim, vim, saí de lá, 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 uma lagartixa, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de florzinha, vim, vim, saí de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada, de mocheguinho, vim, saí de lá, 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 uma bruxinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim A, 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 minha abelhinha, a, 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 minha abelhinha, ai que bom seria se tu fosses minha Ei, 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 minha escovinha, ei, 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 minha escovinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha, quem te pôs a mão sabendo que és minha I, 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 índio já chegou, i, i, índio já chegou E correndo pro bosque se mandou E correndo pro bosque se mandou Ó, 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 cruz da vovó Ó, 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 cruz da vovó Todo quebradinho com uma perna só Todo quebradinho com uma perna só Cú, 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 seu urubu Cú, 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 seu urubu Que vive brigando com o seu peru Que vive brigando com o seu peru Cú, 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 seu urubu Tchim, 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 tchim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhos, olhos do chinês O seu nome é Chin-Chan-Chem Veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhos, olhos do chinês O seu nome é Chin-Chan-Chem Veja como ele dança bem Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos do chinês O seu nome é Xin 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 Veja como ele dança bem Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos do chinês O seu nome é Xanxanxen Veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Alegrim, alegrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor, quem me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi meu amor, quem me disse assim que a flor do campo era o alecrim Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor, quem me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi meu amor, quem me disse assim que a flor do campo era o alecrim Cinco patinhos foram passear além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram passear além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá Um, que lindinhos! Dois, são o mesmo! Um, dois, três, quatro patinhos foram passear além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois, dois patinhos foram passear além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi passear além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 mas tem um patinho voltaram de lá Vamos lá, pessoal! Vamos lá! A mamãe patinha foi procurar além das montanhas na beira do mar A mamãe falou quá, 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 e os cinco patinhos voltaram de lá Cinco patinhos foram passear além das montanhas para brincar A mamãe falou quá, 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 e todos os patinhos voltaram de lá Era uma vez uma baratinha que queria, que queria se casar Saiu voando procurando um barato Mas o barato tá difícil de achar Tchá, 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 tchá Quem quer casar com a dona baratinha Que é bonitinha e tá doidinha pra casar Também tem dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar o tchá, 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 tchá Que legal! É! Era uma vez uma baratinha Que queria, que queria se casar Saiu voando procurando um barato Mas o barato tá difícil de achar Tchá, 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 tchá Quem quer casar com a dona baratinha Que é bonitinha e tá doidinha pra casar Também tem dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar o tchá, 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 tchá Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré ponho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré ponho Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou jacaré ponho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré ponho Vamos lá, criançada! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré ponho Vamos lá, criançada! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré ponho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré ponho Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou jacaré ponho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré ponho Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou jacaré ponho Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou jacaré ponho Fui no mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar limão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar jirimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balanço ele agora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente Põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente Balanço ele agora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Põe a cabeça pra frente Põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente Balanço ele agora Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum pra frente, põe o bumbum pro lado Põe o bumbum pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum para frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, balanço ele agora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar Completando os sentidos, tenho as mãos para pegar E os brazinhos bem compridos, pra mamãe eu abraçar Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar Completando os sentidos, tenho as mãos para pegar E os brazinhos bem compridos, pra mamãe eu abraçar Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar Completando os sentidos, tenho as mãos para pegar E os brazinhos bem compridos, pra mamãe eu abraçar Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar Completando os sentidos, tenho as mãos para pegar E os brazinhos bem compridos, pra mamãe eu abraçar Lá vem o seu Noé, comandando o batalhão Macaco bem sentado na corcunda do leão O gato faz miau, miau, miau O cachorro lulu, au, 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 au O peru faz glu-glu O carneiro faz mé E o galo ganiza Quere, 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 quere Puxa, que legal! Eu quero ouvir! Lá vem o seu Noé, comandando o batalhão Macaco bem sentado na corcunda do leão O gato faz miau, miau, miau O cachorro lulu, au, 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 au O peru faz glu-glu O carneiro faz mé E o galo ganiza Quere, 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 quere Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Agora eu quero ouvir Todo mundo Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Que legal, patata Garota desperta Bonito Foi na loja do mestre André Que eu comprei um pianinho Plim, plim, plim Um pianinho Plim, plim, plim Um pianinho Foi na loja do mestre André Que eu comprei uma guitarrinha Plim, plim, plim Uma guitarrinha Plim, plim, plim Uma guitarrinha Aiolê, aiolê Foi na loja do mestre André Aiolê, aiolê Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um tangorzinho Plim, plim, plim Um tamborzinho Plim, plim, plim Um tumborzinho Foi na loja do mestre André Que eu comprei uma cornetinha Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Se eu tossir ou espirrar A mão no bolso, sou eu vou levar E o meu lencinho eu vou usar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar Se eu tossir ou espirrar A mão no bolso, sou eu vou levar E o meu lencinho eu vou usar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar Se eu tossir ou espirrar A mão no bolso, sou eu vou levar E o meu lencinho eu vou usar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar Se eu tossir ou espirrar A mão no bolso, sou eu vou levar E o meu lencinho eu vou usar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar Se eu tossir, se eu tossir ou espirrar Se eu tossir, se eu tossir, se eu tossir ou espirrar E o meu lencinho eu tossir, se eu tossir ou espirrar Comigo, patatá E nessa? Bem desagazinho Patati, churururu, chururu, patatá Baby shark, churururu, chururu, baby shark Patati, chururu, patatá Patati, chururu, patatá Patati, chururu, patatá Obrigado.